Boa noite, Mota. Boa noite a todos que acompanham o Boa Noite Cidade. Mais uma vez, Mota, obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência. Obrigado, né, Mota, por você estar cedando um espaço para a gente divulgar que amanhã é o dia do Vale do Ivaí em alerta. Amanhã você não pode perder, das 11h ao meio-dia, Vale do Ivaí em alerta com muitas informações na sua televisão, tá? Você de Apucarana, quer ver a matéria dos presos aqui de Apucarana que caíram lá em Jandaia, lá na região de Bom Cesso? Praticaram um crime lá em Aquidaban, fugiram para bom sucesso. Um deles foi baleado, estão presos em Jandaia. Vou trazer amanhã a matéria na íntegra. A Tenente Bruna vai falar amanhã, viu? Olha, pensa numa policial diferenciada. É a primeira mulher na história do Choque Maringá que comanda a tropa de Choque lá de Maringá. É a primeira mulher na história do 4º Batalhão, né, que comanda a tropa. Parabéns, viu, Tenente Bruna? Sempre realizando brilhante de trabalho, por isso hoje está sendo reconhecido e os seus trabalhos, viu? Comandando o Choque lá de Maringá. E eu vou trazer ainda, viu, Mota? Atenção, Mandaguari. Um ótimo trabalho do investigador Cassiano. Cassiano, investigador da Polícia Civil de Mandaguari. Ele, dando uma volta pela área central da cidade de Mandaguari, se deparou com dois elementos. Olha, olha os malos aí, Mota. Olha os malos aí, olha lá. Olha lá empurrando a Saveiro. E ele vai embora a Saveiro. Cassiano suspeitou. Dá atitude suspeita dos elementos. Entrou em contato com o soldado Archete, Sargento Andrade. Dá um apoio aqui. Foram lá dar um apoio. Quando fizeram a abordagem, né, que eles estavam furtando o veículo. Ia levar embora. Mas deu errado, viu, Mota? Porque a Polícia Civil, em conjunto com a Polícia Militar de Mandaguari, sempre trabalham em conjunto. E o resultado é positivo aí, ó. Os dois foram presos. A Saveiro foi recuperada. E o detalhe, o dono da Saveiro nem tinha conhecimento que a mesma estava sendo levada. Estava sendo furtada. Mas o brilhante trabalho da Polícia de Mandaguari, tá aí o resultado positivo. O veículo recuperado e dois ladrões presos. O maior e o menor. Quando os policiais ligaram para o dono, o dono falou, não, minha Saveiro tá aqui. Olhou na garagem, cadê? Não tava mesmo. Tinha sido furtada. Parabéns à Polícia de Mandaguari. Então amanhã, você não pode perder, viu, Mota? Essa e outras informações no Vale do Ivaí em Alerta. Mais uma vez, obrigado pelo carinho e obrigado também pelo espaço. Trinta e oito!